Chora, me liga embora Eu juro Eu não sou tudo Eu não vou salvar Eu chora Me liga embora Eu juro Meu amor Eu juro Eu não sou tudo Eu não vou Eu não vou Eu não vou Amém. Amém. Perdi, não sei. Será que os caras like do time dessa conversa? Entendeu? Não é? Chegou! Chega lá? Namááááá. Ninguém vai embora parachar que eles eles sozinhos aqui tipo... Vocês só ficarem ok? Que história é estads? O que é isso? Hoje o samba tá bem sem nada pra mim É só que eu vou pra praça, não vai direito no meu Mas se eu parar, se eu parar pra mim, eu tô com muita coisa, pois eu não falei Uuuuuh, naia Uuuuuh, oh, 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 ai, aia, 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 aia Uuuuuh, oh, 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 ai, aia, 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 aia,